Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Onze horas havendo passado, chega a tarde e o dia termina, entoemos louvores a Cristo, e a imagem da glória divina. Já passaram as lutas do dia, o trabalho por vós contratado, dai aos bons operários da vinha, dons de glória no reino esperado. Ó Senhor, aos que agora chamais e queireis premiar no futuro, por salário dai força na luta e na paz um repouso seguro. Glória a vós, Cristo Rei compassivo, glória ao Pai e ao Espírito também, unidade e trindade indivisa, Deus e Rei pelos séculos. Amém. Glória ao Pai O coração, inclinou para mim seu ouvido, no dia em que eu o invoquei. Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo. Prendiam-me a angústia e tristeza, eu então invoquei o Senhor. Salvai, ó Senhor, minha vida, o Senhor é justiça e bondade. Nosso Deus é amor, compaixão. É o Senhor quem defende os humildes. Eu estava oprimido e salvou-me. Ó minha alma, retorna a Tua paz. O Senhor é quem cuida de Ti. Libertou-me a vida da morte. Enxugou de meus olhos o canto. E livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus. Junto a Ele na terra dos vivos. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Libertai a vida da morte E meus pés do tropeço, Senhor No Senhor é que me vem O meu socorro No Senhor refez o céu E fez a terra Eu levanto os meus olhos para os montes De onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro? Do Senhor que fez o céu e fez a terra? Ele não deixa tropeçar em meus pés E não dorme quem te guarda e te vigia Oh não, ele não dorme nem cochila Aquele que é o guarda de Israel O Senhor é o teu guarda e o teu vigia É uma sombra protetora à tua direita Não vai ferir-te o sol durante o dia Nem a lua através de toda a noite O Senhor te guardará de todo o mal Ele mesmo vai cuidar da tua vida Deus te guardará na partida e na chegada Ele te guarda desde agora e para sempre Demos glória a Deus Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém 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 Do Senhor é que me vem o meu socorro Do Senhor que fez o céu E fez a terra Vossos caminhos são verdade e são justiça Ó Rei dos povos todos do universo Ó Rei dos povos todos do universo Como são grandes e admiráveis vossas obras Ó Senhor e nosso Deus onipotente Vossos caminhos são verdade e são justiça Ó Rei dos povos todos do universo São grandes vossas obras Ó Senhor Quem Senhor não haveria de temê-los E quem não honraria de temê-los E quem não honraria de temê-los Pois somente vós Senhor é que sois santo São grandes vossas obras Ó Senhor As nações todas vão de vir perante vós E prostradas haverão de adorar-vos Pois vossas justas decisões São manifestas São grandes vossas obras São grandes vossas obras São grandes vossas obras Vossas obras Vossas obras Vossos caminhos são verdade e são justiça Ó Rei dos povos todos do universo Amém Falamos da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. A nós Deus revelou esse mistério através do Espírito. O Cristo morreu pelos nossos pecados, pelos ímpios o justo e conduziu-nos a Deus. O Cristo morreu pelos nossos pecados, pelos ímpios o justo e conduziu-nos a Deus. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. O Cristo morreu pelos nossos pecados, pelos ímpios o justo e conduziu-nos a Deus. O Cristo morreu pelos nossos pecados, pelos ímpios o justo e conduziu-nos a Deus. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador. Pois Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora gerações onde chama-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o Seu nome. Seu amor de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu nome. Demonstrou o poder de seu braço, despeçou os orgulhosos. Derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Ó Senhor, sede fiel ao vosso amor, como havies prometido a nossos pais. Amém. 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 Céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Deus, cuja inefável sabedoria maravilhosamente se revela no escândalo da cruz, concedendo de tal modo contemplar a bendita paixão de vosso Filho, que confiantes nos gloriemos sempre na sua cruz, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.